Ai, meu Deus do céu, olha isso, gente. Aqui, ó, olha isso. Você jura, garoto? Logo quando você me chama, acaba a luz. Ai, nem me fala isso, cara. Pô, cara, faltou luz aqui, né? Ai, nem me fala. Da Nubia, pô, pretinho dessa aí. Pô, que bom vocês estão aqui, cara. A gente nesse after aqui, batendo esse papo. Mas, cara, a luz faltou, energia, né, gente? Energia, né? Você é muito ligada à energia, não é? Sou, muito. Você acha que é um sinal pra mim essa coisa de ter faltado luz agora, aqui nesse after aqui? Eu acho que nesse caso a gente pode conferir a fatura da conta de luz. É, acho que é mais por aí do que qualquer coisa, cara. Eu acho. Mas eu acredito muito nessa coisa de energia. Eu tenho que trabalhar isso melhor, cara. Eu gosto de fazer uma pesquisa no rolê das pessoas que vêm aqui no after. Você, Giovana, você quando chega no after assim, você é aquela que toca de DJ ou você pega assim duas musiquinhas que você tem e dança só você e as amigas? Eu acho que no after eu sou a primeira era a abrir a puxar de dança. Primeira a dançar? Boa aos turmos, sempre. E a última a ir embora. Então você... Fico ali animando a festa. Exato. Ou seja, se você vai pra um árvore, você fica. Eu dou a vida. Você faz coreografia? Todas. Você faz também puxar? Barixar Madureira, tipo... Barixar Madureira, Tik Tok e Beyoncé. A gente tem um pouco de tudo no nosso repertório. Eu tô sempre fazendo som, então não tem essa de ir embora, de mais cedo. Eu tô sempre fazendo som da galera, eu sou o último a ir embora. Também gosto. E quando acaba de fazer o som, eu guardo essa resenha aqui. Então eu sou o último a ir embora, seremos os últimos dessa resenha. A gente vai ser amigo, hein? Vocês estão juntos no rolê, então, cara. Agora, Magal. Me fala. Filme Magal. Cara, o Magal na minha vida... Olha, esse processo, ele me acompanha a pandemia inteira, né? Porque foi um filme que precisou ser adiado por conta da pandemia. Então foi um processo muito longo, então me acompanhou, foi um processo que me exigiu aula de canto, aula de dança, voltei pro contemporâneo, fiz dança flamengo, tudo pra conseguir fazer as danças ciganas, com sai e tudo mais. E o filme tá lindíssimo, conta a história de amor entre o Sidney Magal e a Magali e... E você canta? E canto. Você canta? Canto no filme. Maravilha, cara. Como é que foi fazer aquela música lá, o pretinho, o... As pessoas lembram toda hora, né, cara? Essa música tem... Foram 30 minutos ou menos. A gente távamos nos estúdios em São Paulo. O Sr. Jorge tem uns horários muito loucos de gravar, ele quer gravar de madrugada. Aí uma hora cansa. Aí quando cansou, ele falou, ah, chega, parou. Vamos na Vila Madalena tomar uma cerveja e depois a gente volta. Quando a gente voltou, aí vamos gravar, ah, vamos gravar, vamos fazer uma música. Assim, o quê? Vamos fazer o quê? Vamos botar uma pilha. Botar pilha em que é? Vamos botar uma pilha nas minas. Começou assim, foi tipo brincadeira, pilha. Você falou, vai no cabeleireiro, no esteticista, maio o dia inteiro, e artista. Chegou no refrão, burguesinha, burguesinha. Acabou. Aí olhou um pra cara do outro, assim, eles estão de sacanagem, né? Eles não vão fazer isso, isso não é música. Foi o nosso maior sucesso, é a música que até hoje não sai das pilhistas. É uma loucura. É uma loucura. Agora, você trabalha com música, você, quando vai fazer um personagem, você pega uma... Tem uma música com o teu personagem, cada personagem que você faz? Sim. E eu gosto muito do momento da preparação, assim, pra iniciar o ensaio, sabe? De ter uma música que me conecte com o momento presente, que me deixa ali, e que me conecte com a energia da personagem também. Agora, pra Luna, como tem esse ambiente, Lapa, a mãe... A Luna do Fuzuê, da novela 17 da Globo. É, do Fuzuê. A mãe, Maria Navalha, cantora da Lapa, eu tive... Eu voltei muito pra um lugar que eu gosto, que é o samba, que é o pagode. Que mara, o pagode. Que é essa vivência da Lapa, e eu trouxe muito disso pra construção dessa personagem. E você fez a música da... Música da Luna. Fiz com Marisa Monte, com a minha mulher, Raquel Luz. Você tá com um instrumento aqui? Sempre. Vamos tocar ela, então? Você canta aqui um pouquinho? Canto, você me ajuda? Galera, olha aqui, a Giovanna vai cantar pra gente aqui no After, hein? Vamos acompanhar ela aqui. Música da Luna. O que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora? Toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é aqui agora? Toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Música da Luna.